Preocupado mesmo? Estamos perdendo tempo aqui. E então, Alteza, sua irmã está bem? Carlos não se machucou, mas precisa descansar. Corremos muito e não somos acostumados com isso. Vocês fugiram sozinhos, Alteza? Estávamos disfarçados com três soldados. Mesmo assim, fomos descobertos. Fomos atacados por um sítio muito poderoso e não pudemos fazer nada. Deve ser um mestre. Você conseguiu ver como era o rosto dele? Não tem como ver seu rosto. Por dentro do capuz era tudo muito escuro. Como se fosse consumido pelas trevas. Nunca vi nada assim antes. Pode ser. Você sabe quem ele é? Ele é conhecido como Darth Plagueis, o sábio. É um dos Siths mais poderosos e inteligentes de todos os tempos. Plagueis é tão poderoso que de alguma forma conseguiu um meio de prolongar sua vida. Ele vive há milhares de anos e é um dos principais lordes sombrios do Império Sith. Mas se ele é tão importante para o Império Sith, Por que ele veio para Corriban? Aqui é tão longe da zona de guerra. Ele não viria até aqui só para me capturar. Só se ele sabe do Holocron. Holocron? Do que você está falando? Os Holocron são artefatos criados pelos Siths há mais de 15 mil anos para transmitir conhecimento às futuras gerações de lordes sombrios. Eles armazenam segredos do lado negro da força e análises detalhadas sobre o comportamento e plano de ação dos Siths. Mas o que isso tem a ver com a guerra? Tudo. Se conseguirmos capturar os Holocrons espalhados pela galáxia, a ordem Jedi poderá encontrar o ponto fraco dos Siths e vencerá a guerra a favor do repúblico. E por que vocês acham que irão encontrar o Holocron logo em Corriban? Porque o Conselho Jedi descobriu que bem antes da República conquistar esse planeta, foi aqui que os Siths surgiram e se estabeleceram por um longo período de tempo. Agora que estou aqui, sinto a presença de uma fonte poderosa de energia. Acho que estamos bem perto do Holocron. A força nos guiará até ele. O problema é que se é algum tipo de mapa, essa busca se torna difícil. Eu posso ajudar vocês a encontrar o Holocron. Conheço muito bem esse planeta. Ótimo. Então vamos, chama o seu irmão. Se Plagueis estiver buscando o mesmo que nós, não temos mais tempo a perder. O que foi, mestre? Eu sinto um distúrbio na força. Dois Jedi estão neste planeta. Eu sinto perigo também, mestre. Você quer que eu ordene que algum dos nossos... Não, deixe como está. Em breve, eles virão até nós. E quando isso acontecer, eles irão sentir todo o poder do lado negro da força. Eu não acho essa atitude muito prudente, mestre. Eles podem representar uma ameaça. Temos que atacá-los agora, com todas as nossas forças. Por acaso você está me desafiando, Lord Sidious? Não, mestre. Ótimo. Você ainda vai aprender a se comportar, meu jovem aprendiz. Oi, grandão. Será que não dá para a gente parar um pouco, não? Meu pé está cheio de calo e meu coluna está me matando. Tudo bem. Seu aprendiz parece ser muito fiel a você, Sura. Você o treinou bem. Mas Milon ainda não está pronto. Eu confio totalmente nele, mas a sua cabeça ainda está voltada para aventura e diversão. Um Jedi não tem tempo para isso. Nem para o amor? O código Jedi nos proíbe. O apego emocional leva aos ciúmes, à cobiça, ao medo da perda. Um Jedi que se torna refém da paixão pode ser facilmente seduzido pelo lado negro da força, convertendo-se em um Sith. Os Sith são escravos do poder e fazem de tudo para não perdê-lo. São como máquinas. Você não percebe, não é? Se os Jedi não podem ter sentimentos, vocês são tão mecânicos quanto eles. Calhos! Levanta daí. Vamos encontrar logo essa coisa. É, já deu para descansar um pouco. Daqui a pouco os homens de preto estão aí e eu não quero ficar aqui no sol quente para ser esganado. Por aqui tem uma trilha mais fácil. Vamos. Finalmente chegamos. Mas... Não tem nada aqui? Sua ignorância o deixa cego. Sua ignorância o deixa cego. Mas isso é um Holocron? Exatamente É o mais poderoso Holocron de todos os tempos Como você sabia que ele estava aqui? Fui eu que o escondi neste lugar há mais de mil anos O irmão de meu mestre encontrou este Holocron aqui mesmo neste planeta Nas ruínas das antigas bibliotecas C Eu então roubei o Holocron dele e o utilizei para aumentar meus poderes Então é por isso que está vivo há tanto tempo, não é? O que esse Holocron tem de tão especial? Além de guardar informações sobre os seus Ele armazena um poder capaz de criar a vida e deter a morte Eu consegui controlar essa imensa energia e agora possuo a juventude eterna Infelizmente este poder beneficia somente meus órgãos internos Minha pele e meu rosto ficaram completamente deformados com o passar do tempo Você vai tirá-lo daqui? Sim Bem Corriban já não é mais um bom esconderijo Mas antes eu quero que você também use do poder deste artefato Eu te ensinei tudo o que sei Essa é a sua última lição Sinta o poder máximo do lado sombrio da força E torne-se mais poderoso que qualquer Jedi PODER ILIMITADO É aqui pessoal Sinto a presença do Holocron e de Darth Plagueis Eu e o Milo vamos até lá Vocês dois ficam aqui Vamos lá buscar o Holocron Mas mestre Se não estiver pronto Confio em você para ela Vamos Isa Que a força esteja com você Os Jedi estão aqui Vai enfrentá-los Você foi bem treinado Mordecídios Eles não serão páreo para você E eu ficarei aqui E absorverei o poder da invencibilidade Eu não terei piedade mestre Farei o que deve ser feito Tchau 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 Obrigado.